Olá pessoal, muito bom dia a todos. Fazendo um vídeo bem interessante, bem técnico aí para vocês. Na questão que eu estava conversando aí com várias pessoas, eu conversei na semana passada. Nós fizemos aí uma aula para as pessoas que me procuraram, uma aula gratuita aí, 30 minutos de cada aula. E foi muito interessante porque o pessoal descobriu aspectos bem técnicos do método Oliver e extremamente produtivos. Então, uma coisa interessante que eu falei com essas pessoas e falo em vídeo com vocês aí, é o seguinte. A importância de tempo de tela no sentido de identificar padrões. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar uma olhada aqui, num dos slides aí da mentoria, ok pessoal? Eu explicando as operações pela barra elefante, através do método Oliver, como é que elas devem ser feitas. Então, deem uma olhada como é interessante esse slide. Esse slide aqui é do dólar, do mini dólar. Então, aqui nós tivemos uma BE, ok? Aqui uma BE extremamente clara, uma BE, uma BE de baixa. E como eu posiciono as operações? Está aqui no slide. Eu coloco ordens de 50% a 65% dessa barra elefante. No olho, realmente. Às vezes, algumas ordens ficam um pouco abaixo dos 50%, às vezes um pouco acima, às vezes um pouco abaixo dos 65%, às vezes um pouco acima. No olho, eu não me preocupo, porque é uma região, não é um ponto específico. É uma região. Então, por exemplo, aqui, como eu opero essa BE? Na hora que eu tenho uma BE de baixa, a favor das médias e tal, eu acredito que vá continuar essa queda. Então, que eu posso vender depois de um repique. Depois de um repique. No caso, eu espero esse repique e coloco as ordens ali. Aqui, como foi nesse caso do mini dólar na ocasião. E vocês veem que há um repique. Não pega todas as ordens, porque é uma região. Pega alguma e vai embora. Olha que coisa interessante. E eu estava comentando com algumas pessoas que eu converso diariamente, que o mini índice, por exemplo, está bem difícil de operar. Mas é um momento interessante, talvez, de focar em ações. De olhar ações. Então, foi o que eu fiz hoje, por exemplo. Olha que interessante. Eu estava de olho no Banco do Brasil. Deem uma olhada. Olha essa estrutura. Isso é lindo. Isso dá prazer. Isso é interessante. Dê uma olhada nessa estrutura. Esse é o fechamento do dia anterior. Fechamento de ontem. E essa é a primeira barra do dia. Foquem nessa estrutura. Gravem essa estrutura. Olhem isso. Uma barra elefante. Dois candles de alta. Bateu na média móvel de oito. Quem me pergunta, isso aqui é uma média móvel de oito aritmético ou simples. E cai. E cai. Aqui ele tenta de novo. Bate na de vinte. E cai. Agora, olha só que interessante. Principalmente esse pedaço aqui. Esse pedaço. Olha que interessante. Então, vamos colocar principalmente esse pedaço. Olha só. Ok? Olhem esse pedaço. Perfeito? Olhem onde estão as médias. Média móvel de oito. Média móvel de vinte. Dêem uma olhada. Fixem isso na cabeça. Na mente. Para depois olhar, então, esse slide. Observem como é extremamente parecido. Olha que coisa linda. Barra elefante. Dois candles de repique. O terceiro candle já é vermelho e vem uma queda. Olha que lindo. Olha isso, então. Isso é tirado do mini dólar. Olha só. Olhem isso. E olhem agora, Banco do Brasil. De hoje, nesse momento. Primeiro de outubro. Olhem isso. É idêntico, né, pessoal? O padrão é idêntico. Idêntico. A diferença depois foi que aqui ele foi um repique até a de vinte e no slide não conseguiu fazer esse repique. Ele continuou caindo, né? Então, aqui, ele veio, caiu, tentou de novo, mas não chegou na de vinte, né? Chegou até aqui e depois caiu. Aqui, o que ele fez? Aqui ele foi mais um pouco, né? Ele caiu, depois subiu mais e agora na queda. Independente, a similaridade é imensa. É imensa. Então, na hora que você estuda o método e começa a olhar o gráfico, olhar as particularidades do gráfico, olhar as similaridades do gráfico, você vai encontrar semelhanças, trades extremamente semelhantes. E na hora que você consegue analisar e identificar essas semelhanças, você não precisa pensar demais na entrada. Às vezes nós pensamos demais na entrada e perdemos o trade. Só que quem estuda o método, quem analisa, já tem o que é ideal no setup da barra elefante, como se opera a barra elefante. Tem-se o ideal, o que é o melhor. Na hora que aparece uma situação extremamente parecida, para não dizer idêntica, não há o que se pensar. Então, esse trade hoje foi sensacional. O que nós temos, então? Nós temos uma BE extremamente clara, extremamente clara. Essa é a BE, extremamente clara. E o que eu fiz? Eu separei ordens aqui, como eu falei com vocês. Ah, exatamente no 50? Não, é a região de 50. Ele pode ficar um pouco abaixo de 50. Então, essa ordem estava abaixo do 50. E coloquei no 65% também. Qual que é o stop? Stop extremamente bem definido. Stop acima da barra elefante, que também stop acima da média móvel de 200. Por quê? Porque se o trade, se ele romper a média móvel de 200, essa ideia de baixa, ela se anula. Ela se anula. Então, não tem sentido mais continuar no trade. Não tem mais sentido. Então, extremamente interessante, esse trade aqui na região de 50%. E tem na região de 65% também. Na hora que pegou, eu saí na parcial aqui. Poderia ter deixado ainda a de 65%, né? Teria pego mais uma. Mas beleza, não aconteceu. Não tem problema. Ah, como é que eu faço? Muitas pessoas me perguntaram na semana passada, e me perguntam ainda, como é que eu faço a parcial? Pessoal, dêem uma olhada. Aqui, daqui pra cá, onde era o stop, 20 pontos. O ideal é fazer uma parcial 1 para 1, né? Esse é o ideal. Foi o que eu fiz aí. E o restante da operação? Bom, se eu conseguir 2 para 1, até conseguir mais, tá ideal, né? Então, eu escolhi como saída 2 para 1 do meu stop inicial. E consegui aí o objetivo. Por que eu saí aí também? E eu saí na mão aí, inclusive. Por quê? Afinal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de queda. A partir de 5 candles da mesma cor, nós podemos ter um trade na ponta oposta. A partir de 5 candles de mesma cor, nós podemos ter um trade na ponta oposta. Isso que diz o método. Isso aí gera um CDB, que eu tenho em vídeo, que é o CDB. se eu tenho um CDB e eu posso entrar na ponta compradora, eu já posso pensar em sair da ponta vendedora. Eu saio muito bem aqui. Na hora que fechou esse sexto candle, eu pensei assim, bom, a possibilidade de fazer um sétimo é cada vez menor, né? Porque ele já está bem esticado, já está longe das médias. Já deu 2 para 1, então eu vou sair. E aí é um trade, então, extremamente técnico. Um trade de barra elefante, um trade de similaridade, que você vê aqui acontecendo, o que é ideal em relação à barra elefante, como você deve operar a barra elefante, o que é o ideal para a operação. Se você tem isso já em mente, quando surge uma possibilidade como essa, que surgiu aqui em Banco do Brasil, que eu já estava atento, por que não entrar? Por que não operar? Isso aqui, no final, deu mais de 40 centavos. Deu mais de 40 centavos. Praticamente 1% aí da ação. Ou seja, um trade extremamente técnico, extremamente interessante, baseado aí no material. Então, novamente, eu convido para vocês, quem tiver mais interesse em conhecer a mentoria, e pode me contactar, os meios aí para me contatar. É só mandar um e-mail, ou então entrar em contato no Skype, que nós conversamos aí mais a respeito, desse de um dos melhores métodos aí da atualidade. E estou mostrando aqui para vocês, que também, extremamente interessante, para operar nas ações brasileiras. Nesse caso aqui, eu estou operando Banco do Brasil, no time frame de 5 minutos. Ok, pessoal? Esse é o vídeo, então, de hoje. Mais vídeos virão. Abraço a todos! E aí